E o bar já vai fechar E eu vou ter que sair Mas eu não tenho pra onde ir O meu amor me deixou E eu quero me aceitar Tô aqui pra afogar as mágoas E esquecer essa dor E esquecer essa dor E foi por conta de você Que eu tô aqui sofrendo Você me deixou E agora estou sofrendo Por amor O garçom já veio me falar E o bar já vai fechar E eu vou ter que sair Mas eu não tenho pra onde ir O meu amor me deixou E não quer me aceitar Tô aqui pra afogar as mágoas E esquecer essa dor O meu amor me deixou O meu amor me deixou E eu vou ter que sair Tô aqui pra afogar as mágoas E esquecer essa dor E esquecer essa dor Ela traziu Ela traziu Você está ouvindo Agora é brega 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 Brega